O homem que aparece nas imagens tem 29 anos. Ele assediava mulheres ao mostrar o órgão sexual no meio da rua. A última mulher de apenas 20 anos tentou gravar o tarado para denunciar o crime. Veja que ao notar que era gravado, corre atrás da jovem. Sem sucesso, ele volta, fecha a bermuda e pega o celular que estava no chão e vai embora. Segundo a polícia militar, no mês passado, a mãe dessa vítima também foi assediada pelo mesmo suspeito. Graças às imagens de câmera de segurança, a polícia conseguiu identificar e prender esse homem. E de acordo com as informações que foram puxadas, foi constatado que ele já havia sido preso pelo crime de estupro por três vezes e estava em liberdade desde novembro do ano passado. Com ele, foi encontrada uma faca. Na delegacia, foi reconhecido por uma das mulheres. Ele foi ouvido e liberado porque não estava mais em flagrante de delito. Os casos de importunação sexual serão investigados pela delegacia da mulher. Novas denúncias podem ser feitas pelo 190 da Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil.